Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Esse é o retrato do Brasil em que nós vivemos atualmente. A matéria é do jornal O Globo, escrita por Malu Gaspar, que é colunista do jornal, e pelo jornalista Rafael Moraes, Brasília e Rio de Janeiro. As queixas que Alexandre de Moraes fez sobre Lula numa festa no Rio de Janeiro. Veja bem, ministro do Supremo Tribunal Federal reclama do presidente da República. Os senadores e deputados não são os únicos a se queixar da falta de interlocução do Palácio do Planalto nos últimos dias. No Supremo Tribunal Federal também reina a insatisfação com a falta de acesso direto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, suposto presidente, e um dos que mais reclamam é Alexandre de Moraes. E aí eu me lembro da Operação Lava Jato, me lembro dos flagrantes de interlocução pelo celular que Lula foi pego, foi pego no flagra, como se diz aqui no Nordeste. Em conversas com vários políticos, com a ex-presidente Dilma Rousseff, com pessoas do empresariado. Acredito que ele agora, nesse caso, ele é um gato escaldado. Para o bem não, mas para o mal ele sempre aprende alguma coisa a mais. E a idade? Bem, o ministro não escondeu sua insatisfação nas rodas de conversa do casamento do filho do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão Rodrigo Salomão. Num evento realizado no Rio de Janeiro no último sábado, Moraes expressou suas queixas em alto e bom som diante de advogados e outros ministros. Prossegue a matéria. Segundo ele disse na ocasião, enquanto tomava uísque, conversar com Lula é excessivamente difícil. Porque o presidente não usa celular e, para falar com ele, é necessário passar pelo filtro de um assessor, provavelmente um ajudante de ordens. Ele não fala mais direto no celular. Lembra que eu falei, lá em 2016, os grampos da Operação Lava Jato. Moraes contou que vem mandando mensagens para o Palácio do Planalto há dois meses e até agora aguarda o retorno de Lula, que não chega. O presidente simplesmente não dá bola nenhuma, não dá a menor atenção para os recados do senhor Alexandre de Moraes. Agora vem o mais interessante. Mas o que é que o Alexandre de Moraes quer com o Lula? Você deve estar se perguntando. O Alexandre de Moraes é aquele ministro que, além de comandar os inquéritos das fake news, das milícias digitais e dos atos golpistas de 8 de janeiro, é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde tramitam 16 ações que podem tornar Jair Bolsonaro inelegível, das quais 8 são movidas pelo PT de Lula. Então é uma boa observação essa aqui do jornal, da Malu Gaspar, porque isso aqui foi publicado no jornal, mas principalmente na coluna da Malu Gaspar na internet. É uma boa observação porque ele preside o Tribunal Superior Eleitoral. É ministro do Supremo Tribunal Federal. E o partido do Lula e o próprio Lula têm interesse direto em várias ações que vão ser julgadas pelo TSE, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo próprio Alexandre de Moraes. Então é bem estranho, já que a gente não pode usar a palavra suspeita. Seu maior interesse em falar com Lula tem a ver com o próprio judiciário. O principal é a intenção de convencer o suposto presidente a indicar o pai do noivo, o ministro Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, para a vaga aberta no Supremo com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski, ocorrida em abril. Ah, então está explicado. Ele quer influenciar na indicação do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Deve querer formar uma bancada, deve querer formar uma base. Agora, o suposto presidente Lula já deu todos os sinais de que vai indicar o seu advogado pessoal, Cristiano Zanin. Só falta mesmo encontrar o melhor momento para oficializar a indicação, já que agora ele está em maus lençóis. Ele precisa se resolver, precisa resolver a sua situação com o povo brasileiro, haja vista que o seu governo tem precários índices de aceitação. Só em outubro será aberta uma outra vaga com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Além dele, do senhor Alexandre de Moraes, estavam também no casamento outros três ministros do Supremo. O senhor Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, tudo a ver. E 17 integrantes do Superior Tribunal de Justiça, já que o ministro Salomão é do STJ. As queixas expressas por Moraes, ele não pediu segredo para ninguém, não precisa, né? Diante dos convidados de Salomão, vêm sendo repetidas nos bastidores também a outros interlocutores. Ou seja, ele falou com outras pessoas sobre esse mesmo assunto em diferentes momentos, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, e advogados com causas no tribunal. Tanto no Superior Tribunal Federal quanto no TSE. Agora, eu queria trazer aqui uma outra informação que me foi repassada neste domingo acerca do ex-ministro Ricardo Lewandowski, através aqui de uma notinha do Diogo Maynard no seu Twitter, onde ele coloca o seguinte. Ricardo Lewandowski suspendeu um processo contra Joesley Batista no STF e uma semana depois de se aposentar, foi contratado pelo próprio Joesley Batista. O Brasil é uma farra, não é não? Lembro aqui de um poema que é muito confundido com o do Flávio Moreira da Costa, que é do Eduardo Alves da Costa, que o Flávio Moreira da Costa é um escritor, Eduardo Alves da Costa é um poeta que escreveu um belíssimo poema, nós já colocamos aqui no canal várias vezes, no caminho com Mayakovsky. Mas eu quero falar do poema É Preciso Agir, do poeta alemão Bertold Brecht, onde ele diz o seguinte, pessoal, primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso porque eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.